Você podia fazer uma poesia pra Carol hoje, né? Faz aí, faz aí. Confuso primeiro, vamos ver quem faz a melhor poesia. Confuso, vai. Olha pra câmera lá, a câmera tá ali, vai. Oi, Carol, quero fazer uma poesia pra você, um belo beijo e abraço do fundo aqui do coração pra você que faz muitos anos de vida e sempre foi a minha grande melhor amiga que fazemos aniversário no mesmo mês. Fazamos, é isso mesmo. E geleinha doce. Uma boa geleinha doce e um bom traseirinho dançarino que você tem, viu, Carol? Um bom traseirinho? Isso foi a poesia. Foi poesia. Ela tem um bom traseirinho. Tem um bom traseirinho. É bonita, você gosta do traseiro dela? Gosto. Entendi, você passaria geleia? Bastante geleia doce. Isso, isso, tá certo. O Bruno faz a geleia ainda. É um filho da puta. Cuidado com a asma. Agora você, Charles. Cuidado com a asma. Poesia pra Carol. Carol Dias, eu conheci você pela primeira vez na gravação do Pânico no meu aniversário lá no Parque Aquático. Você me tratou muito bem. Nós participamos, tomamos banho lá junto com a Babi Rossi. Com o que? Com a Babi Rossi. E em 2014 nós gravamos a fase de amaldita. Eu fui defensor das Pani Cats. Carol, Ana Carolina Dias. Feliz aniversário. Parabéns, tudo de bom. Muitas felicidades. Que Deus abençoe pra você e pra sua família. Tamo juntos. Você tomou banho com a Carol e com a Babi junto? Hein? Você tomou banho com a Carol e com a Babi junto? Não, na piscina no Parque Aquático no meu aniversário. Tá pelado? Não, ela tava de biquíni. Tá bom. De biquíni. Achei que você tava pelado. Tava eu, a Babi e a Carol Dias. Achei que você tava com a Manjuba. Babi Rossi. A Manjuba de fora. Ana Carolina Dias, um beijo pra você, tudo de bom. Parabéns, muitas felicidades. Que Deus abençoe pra você e pra sua família. Que Deus abençoe pra você e pra sua família.